a...? A grande parte deles, que estávamos a lhe direita, estava a lhe tirar a foto. Ah, Foda! O que era? Estava termo e tirou as f micro com a foto. Como é que é? Ah, Pedro! Agora é a verdade. As grandes aqui, tu acha? Também tem uma... Uma carona. O que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí futebol bom o que você acredita